Fala torcedor, aí você já sabe, Rony Anjos Narrador tá na área E vamos para mais um resumão aqui, se inscrever no canal e claro, no Youtube Também segue a gente nas redes sociais, segue lá meu perfil Rony Anjos Narrador Chega de papo e vamos para mais um resumão Então, acorda aí editor, bora vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tocori Sabá Julián com E7, olha o Erense, tá a partir de velocidade, caiu e derrota é penalti! Autorizado, concentrou, soltou a respiração, xingou pro lado esquerdo, preparou, correu, bateu... Gol! Gol! Merece... Mille! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto